O pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos e nesta noite a cada um de nós, dizendo Tomai todos e comi. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos e a cada um de nós, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Graças e louvores se venha a todo mundo. Amém, 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 amém. E teuai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Música 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 Música